A rede tem uma importância vital para o planeamento da Universidade de Lisboa. A Universidade neste momento é constituída por 18 escolas, mais os serviços centrais que englobam a reitoria, os serviços partilhados, o estádio, a ação social e os museus. E sem uma rede de colegas que se preocupam diariamente com o recolher, o tratar, o difundir a informação, nós não conseguiríamos fazer o que fazemos hoje. Portanto, a rede tem uma importância vital para o planeamento da Universidade de Lisboa. Tem um papel importantíssimo e fundamental no planeamento da Universidade. Estão assentos na rede elementos de todas as escolas, que foram designados pelos presidentes das respectivas e que nos ajudam a difundir, a agregar e a consolidar a informação. São, de facto, uma mais-valia porque colaboram connosco, permitem a troca de experiências, a difusão da informação, a harmonização de processos, a redução de prazos de resposta e, portanto, eu não vejo hoje o planeamento da Universidade numa Universidade como a nossa sem uma rede de técnicos de planeamento. Ainda agora começou, quais são as perspetivas que têm para o futuro? Nós temos um desafio muito grande pela frente, como vimos. É uma área muito transversal, envolve muita gente e precisamos de consolidar, primeiro, a rede, internamente. Eu tenho um desafio que gostaria de lançar, no sentido de criarmos uma rede de técnicos de planeamento a nível nacional, para podermos cruzar, difundir a informação e, no fundo, discutir aquilo que nos absorva todos diariamente, os problemas, e o encontrar em conjunto caminhos e alternativas de solução.